Está um pouquinho alto, mas vamos ver aqui se ele vai continuar alto. Vamos ver aqui, no episódio anterior a gente liberou ali os pedidos de produtos perigosos. Mas ainda não apareceu nenhum pedido para nós. 5,349. Vai chegar nos 100 mil que, se eu não me engano, a gente precisa de 150 mil para podermos seguir viagem. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo manobrar aqui. Vamos ver se eu consigo sair. Já está levando a maquininha lá para o 2. Eu não gosto muito de dirigir à noite. Enquanto você olha no retrovisor, você não consegue enxergar muito bem os carros. O máximo aqui é 70 km por hora, mas eu não vou acelerar muito porque a gente vai ter que sair logo aqui. É uma curva meio que fechada. Olha o que eu estou falando. Eu estou falando com o farol, mas cadê o farol dos carros? Isso porque ainda está de dia, eu ainda estou enxergando. A gente tem mais 232 km, 230 km. Lembrando que esse horário não é propriamente 3 horas que a gente vai gastar. Eu desabilitei a questão de horário real. Não sei se ele vai diminuir até o momento não. Agora vai limpar. Sabia que para que eu entrasse no túnel ele ia diminuir a velocidade. O lado eu fiz o sábio digital channels wouldn't. Mas cuidado quem não puder郊á. O Cubanいました que ela não poupou. Padre posará. Eu tentei, por enquanto eu só tenho um monitor, eu estava olhando para ver se eu consegui estar habilitando para o chat poder aparecer aqui no canto da tela para mim, mas, por exemplo, eu não tenho tempo para fazer isso, então peço desculpas aí se alguém comentou mal, mas assim que eu finalizar aqui eu já olho. Vinte e três euros, o que eu estava falando é o seguinte, já já volta a imagem para a gente, vai recarregar. Nossa, ficou até mais claro. Vou mostrar como assim. Vinte e setenta. A gente conhece alguém dirigindo tranquilamente. Não sei se, estou mais acessando. Vamos lá. 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 ele com o volante, pode estar utilizando tanto WASD, quanto está utilizando a seta direcional do teclado, não me recordo se tem Euro Truck para console, para os videogames, olha o que eu falei dos carros, você não vê porque o farol do carro vem com o farol baixinho, mas você não enxerga, mas você precisa trocar de faixa, alguma coisa assim, sua caça é tão infeliz, aqui já é 80 por hora, aqui é 135, 130 quilômetros por volta, a gente vai ter que pegar a próxima saída, então deixa eu já ficar pela dica, eu não lembro todos os mapas, mas normalmente eu fico olhando no mini mapa direita, deixa eu pegar essa saída, a gente vai pegar aquela ponta, eu estou reduzindo, depois que a chegar aqui em cima eu vou ter que freio aí, olha, a gente vai pegar a ponta, mas eu fiz caquinha, eu subi nessa proteção de metal, se eu não me engano Ali na frente ele vira 50 por um ano. A estrada por um horário até que está bem movimentada. Fim de semana, sexta-feira, às 10h da noite. Hoje o PS bugado. Aqui eu posso acelerar um pouquinho. Tem que me manter aqui à esquerda, porque parece que vai ter uma saída ali na frente. E aí Mas... Olha aí, gente... Sexta-feira, galerinha, nós vamos ver a, estava lembrando agora, a Bandex tomando sustos no Dying Light. Ainda tem que mandar mensagem para ela, depois, perguntando se ela vai, se ela realmente vai jogar, ou não, ela ficou debaixo alguém. Vamos lá. Vamos lá. As filhas fizeram uma pintura no chão. Esse é um jogo que eu gosto até de jogar, mas vai se matar e relaxar. Próxima saída a gente vai passar direto, não tem problema. Tem que ficar esperto com as saídas, apesar de eu ter bastante cristo. Pra eu não... como é que fala? Pra eu não errar, né? Porque... Eu tenho que pegar a próxima. A próxima saída que tinha... Ah, galera, eu também deixei no automático. Pra eu não ter que ficar trocando de marcha toda hora. A gente vai sair aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que a gente vai ficar assim, não. Ele está ali entrando na carga Ele não ia dar tempo de frear Mais um pouquinho A gente já chega Tirando de que tem os postes Tem uns lugares que tipo Ficam um abril Não sei se tem a opção de Luz interna Alguma coisa do gênero Pra ficar mais claro Pra poder enxergar o painel Não sei dizer Ó Aqui o Embada Ponte por exemplo Você não enxerga dos lados Você pode acabar confundindo Com a A luz do caminhão E na verdade é de outra pessoa A luz do caminhão Um Claro que Falou muito em cima Agora não dá pra eu ver o farol Andando Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É ali no falão, mas a gente vira para a esquerda. Achei que eu fosse bater. Parou. Agora tem que virar direita. Só tem a opção de virar direita. Porque ali é fechado. Aqui. Vamos ver se a gente consegue ganhar. Não. Eu não sei. Esse aqui é aquele falso. Prontinho. Mais uma entrega bem feita. Nível de habilidade 6. Bônus de capacidade 7. 15%. Perfeito. 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 Perfeito.